Tá mais fácil você me perseguir a nossa feitura do que você me ajudar, tá? E se você me perseguir eu vou te processar, tá certo? Só desgraça dos infernos, você tá acabando com os direitos de milhares de funcionários da feitura, pô? Quem é esse? Quem é esse que tá xingando? O Adilson Quadro, querendo se promover em cima de mim? É a doce, ó, eu sou funcionário de carreira, eu fiz concurso e passei. Você me ajudou em quem? Eu sou funcionário de carreira, eu sou funcionário de carreira, eu sou funcionário de carreira.